e fala galera que bacana que você chegou aqui mais um vídeo do nosso canal e que hoje a gente vai falar sobre doença de kervainen síndrome de kervainen mas vamos falar mesmo de doença de kervainen que é uma doença muito chata que acomete aqui essa região da mão tá perto de uma parada aqui que a gente vai chamar de tabaqueira anatômica tá certo a síndrome de kervainen doença de kervainen ela é muito relacionada com o dia a dia com as atividades de vida diária com o uso de teclado com o uso de mouse e é muito ruim porque assim ó você sabe o que acontece ela é incapacitante se você tem síndrome de kervainen doença de kervainen às vezes não consegue apertar aqui ó é virar um trinco não consegue dar na chave do carro não consegue às vezes a botar uma blusa às vezes tem problema até para pegar fazer pega às vezes para pentear um cabelo tá certo que é algo que eu não tô mais nem chegando mais nessa fase porque já tá caindo praticamente tudo gente prazer eu sou José Góes sou fisioterapeuta e aí tô aqui nesse vídeo pode explicar um pouco mais sobre essa doença de kervainen como pode tratar o que é que causa e principalmente o que que pode fazer para prevenir então olha só já queria te convidar para você se inscrever no nosso canal dá um joinha aperta o sininho que a gente tá subindo todos os dias um material muito top para você tá jóia então chega aqui para dentro e vamos ver o que é doença de kervainen tá aqui ela gente olha só é uma forma de tendinite doença crônica então esse nome aqui tá crônica já é deveras importante tá porque tudo que é crônico é mais difícil de cuidar tudo que é crônico é mais custoso tudo que é crônico é mais chato tá precisamos entender que a doença de kervainen é uma doença crônica é uma tendinite é uma inflamação no tendão tá certo que é a doença crônica ou seja é mais difícil causada pela constricção dolorosa da bainha comum nos tendões do músculo abdutor longo tá certo e extensor curto do polegar então assim nós temos o abdutor longo e o extensor curto do polegar tá que eles ficam comprimidos e por conta dessa compressão que na maioria das vezes como eu já falei para vocês é conectada é a situações laborais e o camarada ele tem bastante dor e olha só quais são as principais causas primeira coisa já falei para vocês ó esforços repetitivos com uso de força o uso de mouse uso de teclado atividades de costura atividades de crochê atividades que é repetitiva tá certo bom estresse articular estresse articular principalmente nessa região aqui gente ó essa regiãozinha aqui que é a região que passa o músculo o tendão do abdutor longo e do extensor curto do polegar a ergonomia como por exemplo a ergonomia se você tá utilizando mal se você tá utilizando teclado a falta às vezes do apoio do pé de mouse e do pé de teclado então assim trabalhos muito longos que não tem repouso que não tem uma boa situação ergonômica que a parada seja muito torta que não tem uma série de ajustes ajustes esses daí são as principais causas para a doença de kervan gente mora lá então como eu falei para vocês causa longas tal eu uso teclado mouse por aí vai então esse músculo aqui que o músculo extensor curto do polegar lembra que esse músculo aqui é um músculo aqui que tá no nosso atlas clínico tá por se você ainda não tem o nosso atlas clínico e que a gente tem toda a musculatura das áreas separadas então tô deixando para você o link aqui na descrição tá então aqui o músculo extensor curto do polegar não vou me delongar aqui nesse músculo tá gente porque nós temos aqui uma playlist inteira com todos os músculos do corpo humano esse músculo que ele é nervado pelo nervo radial tá certo e ele tem a ação de extensão do polegar e abdução com desvio radial então toda essa história de abdução aqui ó de extensão ele faz a extensão e também faz a abdução com desvio radial você tem esse músculo extensor curto e aqui você tem o abdutor longo que faz algo parecido ó ele faz abdução faz também desvio radial não ajuda na extensão não tá mas esse músculo o abdutor longo e o abdutor curto tá eles são músculos que eles estão passando por uma região que vamos chamar o primeiro compartimento que são os compartimentos posteriores então nesses compartimentos posteriores aqui nós temos o porte transversal do punho tá para você entender aqui a a gente tem a região lateral e aqui a gente tem a região medial aqui a região anterior anterior e aqui a gente tem a região posterior e aqui nessa região posterior nós temos fala nós temos aqui ó vou botar tá tá de preto tá dessa cor aqui nós temos o primeiro compartimento o segundo o terceiro o quarto o quinto e o sexto compartimento tá bom eu tenho um vídeo específico sobre todos esses compartimentos depois você vê lá tá nesse primeiro compartimento aqui ó nós temos exatamente os tendões que são esses dois tendões que estão passando aqui do músculo extensor curto e do abdutor longo do polegar então essa compressão nesse primeiro compartimento que esse compartimento bem aqui tá ó vou achar aqui para vocês esse compartimento bem aqui tá aqui a tabaqueira anatômica e ó tabaqueiras e anatômica e nesse compartimento bem aqui é onde passa esses dois tendões e aí gente esse primeiro compartimento tá quando ele tá com algum processo de constrição quando ele tá com algum processo de excesso de uso sem repouso ele inflama a gente tá aqui ele aqui nós temos os tendões respectivamente esse esse aqui é o tendão do extensor corto e esse aqui é o tendão do abdutor longo do polegar e a síndrome de kervainen ou doença de kervainen acontece exatamente nessa regiãozinha aqui bom então alguns hábitos como por exemplo já falei para vocês escrever muito maus muita digitação é de posicionamento desse pulmão aqui ou extensão olha o que que tá acontecendo com esses músculos aqui gente olha o que que eles fazem com esses tendões ó tudo isso aqui gente gera uma inflamação nos tendões esses dois músculos esse teste teste aqui que eu vou mostrar para vocês é o teste de finstein tá certo bom como é que esse teste esse teste gente que que ele faz ele faz justamente a sobrecarga nessa região tá certo bom ok você vai pegar o dedinho assim vai colocar ele ó abraçado com os outros e vai fazer esse desvio aqui um lá só que esse teste ele é um pouco ruim porque se você for fazer esse teste agora você vai ver que a maioria de quase todo mundo sente dor tá então teste que ele não é tão específico mas só que é assim ó quando alguém tem síndrome de kervainen ou doença de kervainen às vezes ele não consegue nem essa situação número um aqui já tá ruim ruim quanto mais fazer aqui aqui é que às vezes ele não consegue fazer de jeito nenhum tá só a título de curiosidade aqui o nome desse teste é teste de finstein mas o teste de de finstein não é esse o teste de finstein é um que ele pegava aqui na época ele é um cirurgião tá e na época ele pegava o punho assim o dedinho aqui ele puxava assim tá certo que pedia para contrair aqui ó em abdução se doer ele dizia que esse teste era positivo mas nós e por que que chama esse teste de finstein de finstein porque ele tava comigo dele um médico os dois operando e o amigo dele falou assim olha finstein esse seu teste ele não é tão bom eu tenho um teste que é melhor que ele é assim ó aí gostou exatamente esse teste tá o finstein escreveu um artigo e nesse artigo ele não mentiu que o teste era dele ele citou um amigo e disse que esse teste que ele tava fazendo agora e mostrando aqui era do amigo só que quem escreveu o artigo foi o finstein aí todo mundo dizia assim ah esse é o teste finstein e seu teste finstein e não era o teste dele era outro esse teste era do amigo mas só que quem ficou famoso foi ele porque foi ele que escreveu o artigo então bora lá ligado não vamos só falar não vamos escrever viu eu 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 escrevi artigo mas eu eu escrevi aqui um atlas tá então aqui tem um atlas de anatomia tá então escreva aí pra ver se vocês também entram na história bom e o tratamento da síndrome de quer vai qual é primeiro controle da dor nesse controle da dor tá certo ele pode fazer de forma paralela tudo junto uma série de coisas pode fazer um trabalho com laser gente o trabalho com laser funciona muito bem tá é para situações menores como essa em regiões que são menores tá eu eu uso eu uso esse laser aqui tá porque esse laser aqui é a gente consegue fazer de forma muito legal tá aqui ó fazer nessa regiãozinha aqui ok olha só aqui ó essa regiãozinha aqui a gente consegue fazer de forma mais específica tá muito bem laser eu trouxe uma porrada de outras coisas restauração da mobilidade articular tem que melhorar essa mobilidade articular fazer trabalho de fortalecimento de estabilidade articulação e adaptações ergonômicas gente se não fizer adaptações ergonômicas de teclado de mouse de da parte laboral o negócio não vai dar certo e por último você sabe também o que não vai dar certo se você não der repouso essa articulação essa articulação tem que ter repouso se não tiver repouso também não vai dar certo tá show gente então é isso tá o tratamento da doença de kervainen ele não é difícil mas tem um problema lembra lá do início de quando a gente falou que era uma doença crônica então por ser crônica precisa muito da ajuda do paciente se o paciente não ajudar não vai dar certo tá bom vou ficando por aqui queria desejar um grande abraço um cheiro no coração Deus te abençoe e eu te eu te espero nos próximos vídeos não deixe de se inscrever no nosso canal e apertar o sininho tchau 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 tchau